Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos pedir o meu colocar ali então? Vamos com barmanha por nada não, você estava dando um caldo bom naquela época, né? Toma vergonha, cara! Toma vergonha! Quando dizia você está acabado! Você vai ficar assim de... Como dizia o Geraldinho, você está virando um tapeirão, né? Gente, vamos ver a depilação? Vale a pena ver de novo, vamos ver o quadro da depilação novamente. Arrasei! Gente, hoje eu vou contar a minha vida, a minha... Vou me contar... Cala a boca, bocudo! Hoje eu vou contar... Depois te dou o telefone, fi! Hoje eu vou contar a minha vida, a minha história para vocês. Até os 17 anos eu fui criada na roça, né? Até os 17 anos, sem mais sem menos, o Raimundo apareceu na minha vida, casamos, mudamos para uma cidade grande chamada Guapau. Não, hoje é metrópole, que lá... Naquele tempo a única diversão que tinha os domingos era uma máquina de morrer carne. Hoje eu já tenho até a televisão. Menina, que sufoco! Falei, Raimundo, vamos mudar para Goiânia, vamos mudar para a capital. Muito custo, arranquei ele de lá, vié. Menina, que sufoco foi quando chegamos aqui. Eu não sabia andar de ônibus, nunca tinha visto um coletivo na minha vida. Nunca tinha telefonado. Nunca tinha visto um elevador. Menina, primeira vez que eu vi o elevador, achei até bonitinho aquele negócio. Cachotinho, quadradinho, bonitinho. Falei, Gema, como é que faz um negocinho bonitinho desse? Fui entrando, veio lá para cá um rapazinho com um boné virado para trás, canelinha rajada. Você sabe que gente vem da roça, todo mundo é estuprador e ladrão, né? E eu já fiquei na retaguarda aí. Falei, eu, hein? Ele falou, você vai subir? Falei, vou para o 18. Ele falou assim, então aperta o botão. Falei, esse trem vai voar? Falei, filho, já apertei. Falei, não, esse aqui, ó. Menina, que é trem, deu um sulavanco tão grande que meu estompo foi lá no fundo e voltou, sabe? Foi nada não, menina. Quando deu no meio da estrada lá, nas gripas, o diabo do trem apagou a energia. Acabou a energia, eu fiquei... Sabe aqueles gritos de gente da roça? Falei, pelo amor de Deus! O cara me deu um tapa na cara. Carabouca, desvairada. Tinha uma, eu fiquei com ódio daquele menino. Fiquei olhando para ele, ele olhando para mim, virou a bunda e soltou um peido na minha cara. Eu falei, ó, filha da puta! Você não dá conta de segurar um peido, não? Eu não, você dá? Falei, eu dou. Falei, então segura mais esse. Gente, menino de cidade grande é o cão. Gente, foi nada não. Te conto nada. O coitado Raimundo, acostumado na roça, sem profissão, sem estudo, vem para a Goiânia, chega aqui, cadê emprego? Deu uma depressão nesse homem, um baixo astral. Não, vou voltar para Guapau. Falei, então vai. Porque eu vou ficar aqui, eu morro aqui. Vou ficar lá uns dias, eu arrumo um dinheiro para pagar aluguel. Falei, então vai. Aí cheguei para a minha amiga, vizinha que eu arrumei. Falei, Romilda, Romilda o nome dela. Falei, Romilda. Falei, é o seguinte, mulher. Meu marido veio para cá e ele não está comparecendo no assunto à noite, não. O homem broxou de vez. Ela falou assim mesmo, todo mundo que vem do interior, minha filha, chega na cidade grande, broxa mesmo. É o trânsito, é o estresse. Falei, o que eu faço? Ela falou, vou te dar um conselho, vou te ensinar. Você vai fazer, você vai apimentar a relação de vocês. Falei, gente, esse trem não vai arder, não. Falei, mulher burra, não vai passar pimenta em nada, não. Você vai fazer um estripitiz para ele. Falei, o que é isso? Espitritiz. Falei, não, você vai ficar só de calcinha. Lingerie. Aí, na hora de deitar, ele está lá deitado na cama, você chega, faz uma dancinha na frente dele. Passa perseguida no rumo da cara dele aqui. Sabe aquele cheirinho de gambá, vai introduzindo, sabe? Ele vai cantando. Quando é feio, ele voa, não sei. Falei, gente, cidade grande tem uns prognósticos, né? Ela falou, só que minha filha tem um negócio, você vai ter que depilar. Porque esse negócio de sobrando cabelo fora da calcinha, parece a barba do Osama Pilates. Falei, Jesus, o que é isso? Ela falou, não, vou te dar um dinheiro aqui, você vai na casa de depilação, chega lá, eles vão fazer uma depilação. Aí você vai ficar, ó, lindona. Peguei o dinheiro, me deu uma vergonha, sabe? Não, a cara caiu no chão. Cheguei lá e falei, moça, eu vim aqui depilar. Ela falou, aonde? Falei... Ela falou, aonde? Falei, na comate. Ela falou, você não quer depilar, não é virilha, não? Falei, é isso aí. Ela falou, você quer normal ou cava funda? Eu já sabia o que é normal, o que é cava funda. Não sabia nem o que é depilação, você sabe o que é isso? Eu pensei, esse negócio de cava funda deve ser mais chique, né? Falei, ó, minha filha, com toda profundidade. Ela falou, então você paga o dobro. Paguei. Ela falou, agora você entra nesse corredor aqui lá no fundo, tem uma moça que vai te atender, ela vai fazer a depilação. Sabe vaca que entra no matador, assim, no frigorífico? Se tatalei o oi, mochei a bunda e falei, seja o que Deus quiser. Já estava arrependida, para que eu fui naquele lugar? Quando eu olhei umas costinas, assim, de lá, a mulher gritando, chorando, falei, está matando tudo. Pensei, bora, mas já veio uma moça lá para cá, morena, alta, falou, oi, veio depilar, falei, aham, acumade. Ela falou, então tira a roupa deitando nessa maca aí, minha filha. Pensei, nem o Raimundo nunca me viu pelado, essa mulher vai fazer eu ficar pelada aqui? Posso ficar de calcinha? Ela falou, pode. Falei, ai, graças a Deus. Aí fiquei de calcinha, deitei lá e travei, fica parecendo um boneco espantalho. Menina, ela veio de lá para cá, com cordão, assim, eu falei, de quanto que eu sabia? Falei, agora eu sou da sociedade, eu não vou dar alarme, né? De quanto que eu sabia para que era aquele cordão? Ela chegou, pegou minha calcinha, juntou, assim, ergueu e... Deu três nós naquilo. Só a boca da margarida ficou tampada. Ele fora, fora. Aqui os cabelos avuraçam, assim, você sabe o que é Luiz Cacheiro? E esses cabelos que me enrolaram, eu comprei cinco atitudes. A mulher veio de lá para cá com a tesoura. Chap, 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 chap. Menina, cara, caiu no chão quando eu vi que esse trem caindo, assim. Foi nada não, menina. Essa mulher veio de lá para cá, com a vazia, desse tamanho, assim, um melado quente, borbulhando. Quando eu vi aquela fumaça saindo, eu falei, essa mulher vai queimar minha tcheca. Falei, pelo amor de Deus. Ela falou, quieta, mulher. Foi nada nessa mulher. Chegou o melado quente na minha viria. O que que o trem levantou? Falei, socorro! Cada chascada que ela dava, era um grito que eu dava. Socorro! Aquilo para mim estava voando sangue no teto. Pensei em ligar para o SAMU. E aquilo corria lágrima, e eu gritando. Ai, 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 ai! Gente, mulher sofre demais. Ela falou, agora, você quer que faz os lábios também? Falei, mulher, o bigode não precisa não. Ela falou, da perseguida. Falei, vai, vai, vai. Ela terminou aquilo. Ela falou, agora, você vira de bruxo, vira a lateral para aí, para aqui fazer o cavado. Falei, o quê? Vira a buzã. Falei, mulher, para aí. Falei, pelo amor de Deus. Com muito custo, eu virei. Ela falou, agora, você pega nessa banda aqui, reganha. Falei, ai, ai. Reganha até virar uma flor. Falei, ai. Mulher ficou cara a cara. Que água. Vergonha não mata ninguém, não, gente. Ela falou, você quer que limpa a garagem. Falei, mulher, depois que você varrer a cozinha, varra a calçada. E essa mulher chegou, meladinha do meu rabo. Cada chascada que ela dava para mim, era uma prega que voava. Falei, ah. Menina, é sofrimento demais. Eu nunca vi parte sensível igual a essa aqui, não. E aí, terminou aqui, lá, jogou um talco. Falei, nossa, mas seu Tobinha ficou lindo. Eu fiquei com raiva essa hora. Eu fiquei tão apavorada. Falei, não vou nem olhar esse trem aqui, vou olhar em casa. Vesti a roupa, não olhei no espelho, nem nada. Fui embora para casa. Cheguei lá, falei, agora eu vou tirar a roupa, vou lá ver lá no espelho. Menina. Quase que eu suicidei quando eu vi que era presepada. Que eu cheguei, que eu vi que era trem careca. Aquela boca da minha boca, assim, aquela linguinha, assim, a... Falei, Jesus me abençoou. Eu nunca tinha visto um trem feio daquele jeitão. Falei, o Raimundo vai largar de mim. Homem da roça, nunca tinha visto uma presepada daquela. Foi nada não, menina. O Raimundo ficou demorando, chegava. Falei, você quer saber, eu vou chamar minha mãe para dormir comigo, que é minha mãe. Eu fiquei aqui em Goiânia, perigoso. Aí, minha mãe ficou dormindo na mesma cama comigo. Eu acordei um dia de noite, assim, com aquela fome. Falei, ah, vou fazer omelete, eu sou boa para fazer omelete. Onde eu vou? Você vai lá em casa fazer omelete, vou fazer omelete para você, tá? Aí, eu fui lá na cozinha, estou lá bem, fazendo omelete, estou lá lá, que eu olho para trás, o Raimundo. Falei, o Raimundo, você não está para Guapó, não? Não, quer ter empresta, não, eu vim para cá. Ué, não, você que está deitada na cama, não, mulher? Falei, não, é minha mãe. Torei sua mãe. Falei, Raimundo, você não me conheceu, não, Raimundo? Eu não, no escuro, toda mulher é igual. Falei, gente, mas minha mãe é safada. Falei, mãe, que negócio é? O Raimundo chega, faz o que quer com a senhora, só não fala nada, não. Eu? Tem dois anos que eu estou de mal com aquele traço, vou falar por causa da bobagem de nada. Falei, ô, cara. Dois anos depois, o Raimundo largou de mim por causa de uma menina novinha, 16 anos. Falei, mas não pode, o homem não presta mesmo, não. Falei, mas eu não vou ficar atrás, não, vou virar garota de programa. Virei. Hoje eu sou uma puta online. Eu tenho Twitter, blog, site, e-mail, tudo que você precisar. Então eu tenho tudo, sabe? E até outro dia eu puse na coluna do Popular, do jornal, acompanhante, porque você tem que pôr acompanhante. Só que chegou um velho, olhou pra mim, você que pôs aquele treino lá, valquíria, devoradora? Falei, foi. Lindona? Falei, foi. Vou te levar no Procon, sua bicha-feira. Véi. O moleque chegou pra mim, 16 anos. Ô, quantos você cobra no programa? Falei, duzentos. E pra assombrar um barracão de três cômodos. Olha aqui, ó. Você puta não é fácil não, meu filho. Gostou, criatura, da depilação? Você já fez depilação? Eu tô um cavalo pra se fazer, ó. Porque tem gente fazendo depilação em tudo, né, compadre? Ô, compadre, eu sei que as mulheres fazem, né? A tal da cava funda. Não, os homens estão fazendo também. Tá fazendo? Tirando o cabelo do saco. Ai, Jesus. Vamos mandar os abraços? Um abraço aqui pro Manuel Barbosa, pra esposa parecida, que faz aniversário agora no dia 31 de dezembro. Parecida, parabéns. Parabéns, criatura. Muitos e muitos anos de vida pela frente ainda. E Jesus te abençoa, criaturinho. Vamos mandar abraço pra Fátima Chiku. Chiku? É, Chiku. Termina com cu. É, vai de seu, né? A Okazaki no Japão. O Okazaki no Japão, pessoal no Japão. Obrigado, pessoal do Japão aí. E um beijo. Os brasileiros que estão aí curtindo o nosso trabalho. E o outro é... O Jamiro Mascarenha de Paracatu. Minas Gerais. Um beijo para a Catu. Para a Catu. O Atenizo Angelino de Americana, São Paulo. São Paulo. Mas é para a Catu. É bacana, é bacana. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso vídeo, das nossas piadas, da nossa brincadeira, compartilhe. Ih, feliz Natal que tá chegando aí, viu? Tá chegando aí e dá aquele like pra nós, tá bom? Ajuda nós. Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós não temos nada pra ajudar vocês, mas faz rir, né? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.